Vamos brincar de jogo da memória? O tema de hoje é... Você terá alguns segundos para memorizar as figuras e então vou perguntar. Vamos começar? Vire a tela do celular. 3, 2, 1, vai! Onde está o par? Onde está o par? Onde está o par? Quem está faltando? Onde está o par? Onde está o par? Onde está o par? Onde está o par? Quem está faltando? Onde está o par? 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 Tchau, tchau.